Mas citam que assistem meus vídeos e eu não sei. Essa é aquela parcela dos não inscritos. Tá, tio Lu, mas o teu caso. Opa! Opa! Esqueci de frear, gurizada! O que é isso? Vocês viram? Quase eu fui pro vinagre na pistinha lateral ali em cima do viaduto. Cheio de cascalho. Meu Deus! Opa! Vamos cuidar aqui que tem alguma retenção. Vamos ver o que que é. Vamos reduzir. Obras na pista, muito provavelmente. Vamos pegar o corredor. Falando em corredor, um salve para el bigodón. Bigode R3 aqui de Caxias. Falando em Caxias, um salve para o Sandro da Cava 7. Tá meio sumido, mas logo logo vai voltar. Um salve para um cara que está de moto nova. Alex Bomba Barbosa. Alex Barbosa no canal dele. Salve para o Fábio Parini, o canal Escape no Cerrado Motovlog. Vamos com calma aqui. Um salve para o Lisandro da Luz aqui do estado. Para o Neyce B500F aqui do estado. Há tanta gente que a gente não lembra. Eu já falei do Alexandre XR300. do Marcos. A gente falou antes. Salve para toda a galera do grupo Amigos e Motovloggers. Um abraço especial a todos os assinantes e não assinantes também do meu canal. Meninas, meninos, senhores, senhoras. Olha a fila, gente, hein. Dá para fazer só um vídeo aqui trafegando no corredor. Deixa eu ver se eu não estou retendo ninguém atrás de mim. Muito motoboy que faz esse trajeto para levar documentos e peças, né. Barbaridade, che. Um salve. Para o pessoal de Alagoas tem... 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 Ah, é duro de lembrar, galera. O pessoal de Alagoas são pessoas novas que eu estou conhecendo. Gente muito fina. O Antônio do Estilos. Duas rodas. O Motoca Viçosa. Meu Deus, tem mais um e eu não vou lembrar o nome do outro rapaz de Alagoas. Mas eu vou botar na descrição do vídeo, tá. Um salve para o pessoal do Ceará, Bahia. Tem muitos conhecidos na Bahia. Para o pessoal de Pernambuco também. Sergipe. Enfim, tem que citar todos os estados, né. Muito bem. Pelo menos ligou o Pisca, né. Menos mal. Mas eu estava bem devagar aqui. Está querendo trocar de pista. Aí chega uma altura que o pessoal vê uma fila de caminhões e imagina que eles vão arrancar. Meu Deus, hein. Eu acho que é o maior congestionamento que eu já peguei voltando de Caxias, hein. Cê é louco, mano. Cê é louco, mano. Cê é louco, mano. Vamos com calma. 95 graus a temperatura do motor. Andando devagar. Salve para o Mano Alex Dex e sua RF 900. Um salve para a Rejane Criativa, a Rejane, toda a galera do grupo, Rafa Gamer, as gurias lá do grupo, Débora. Murias e rapazes também, né. Olha, tem gente que tira do meio. Estou até impressionado, viu. É, obviamente que se eu estivesse na N-Max, talvez não escutassem o ruído do motor. Mas é impressionado. É, tá tendo alguma coisa na pista, agora a gente vai descobrir aqui. E continua sem ninguém vindo atrás. É, então... Esse trecho, ele tá sempre em... Em reformas, né. Pista... Imaginem... Só pelo simples fato do estreitamento de pista... Vocês viram o tamanho do congestionamento? Essa estrada é muito importante, é a 453. Que liga aqui, Caxias do Sul, Farropira e mediações. Quem vem de Porto Alegre, pela nossa serra... A 122 vem por aqui. É o mal necessário. Essa pista tava muito ruim. É só olhar meus vídeos mais antigos. Inclusive com a Triumph Tiger 1050. E agora... Falta muito pouco pra tornar ele novamente 100% ressaltado. E olha, pessoal... Era muito ruim andar aqui de noite, com serração, chovendo... E tanto buraco. Olha... Eu sei porque... Eu fazia esse percurso diariamente... Na época que eu tinha cadeiras do mestrado na Ux. Ai, tio... Vai pegar uma poeirinha na moto e em tudo, tio. Não, não tá pedindo marcha. Olha que tá em sexta, ó. Ela quer acelerar. Mas não adianta. Já tem um carro aí, pô. Ela quer... A Caolha quer. Ela pede. Ela implora. Me acelera. Me acelera. Que o pessoal puxa pra esquerda, porque sabe que a direita aqui, ó. Marcas. Na pista aqui. Muitos caminhões. Na direita, ondulações, deformação da pista, mais buracos. Tá bem complicado. Mas vamos de boa, galera. Vamos de boa. Aqui a gente já começa a chegar próxima da área urbana. Farropilha. Eu vou me despedir por aqui, pro vídeo não ficar longo. Eu tô filmando desde Caxias do Sul. Da Universidade de Caxias. E o tempo tá fechando. Mas tá quente. Se tá quente, é porque vai chover. Valeu, gurizada. Muito obrigado por ter vindo com o Nagarupa do tio Lu até aqui. Passado por aquele... Corredor Monster. E vindo junto com nós. Um abraço, gurizada. Valeu. Fui.